O patriotismo é um sentimento voluntário, unilateral, de amor e de pertencimento. O patriota não apenas respeita, ele ama os símbolos da pátria. A bandeira, o hino, o brasão, nutre identidade com os úteis históricos, com seu patrimônio material e imaterial, e com suas riquezas naturais. O conjunto de elementos que identificam o ser humano com sua terra natal. Nós aproximando do palanque oficial, a Escola Municipal de Educação Infantil Pica-Pau Amarelo. Escola essa que foi fundada em 1988, localizada na rua Existente, número 132, bairro Cidade Nova. Hoje atende alunos da modalidade Educação Infantil, entre os turcos matutino e despertino, com um quadro de oito professores, um auxiliar de desenvolvimento infantil, quatro do pessoal de apoio, na direção da escola está a professora Dilma Viana dos Santos. Façui sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, alunos com deficiência. Dilma do Nascimento foi fundada em 1991, localizada na rua 1, número 383, conjunto Santo Antônio, aqui no bairro Cidade Nova. Hoje atendem 223 alunos da modalidade de ensino fundamental menor e maior, entre os turcos matutino e despertino, com um quadro de vinte professores e três pessoas no apoio. Na direção está a professora Rosângela Merezes Alves Nascimento, técnica pedagógica, professora Eliane Corrêa Vitor e psicopedagoga Karine Ferrague Siqueira Gomes. Essa instituição possui sala de recurso multifuncional para atendimento educacional especializado a alunos com deficiência, laboratório de informática, sala de leitura e programa saúde na escola. Representa uma escola com escudos alunos Jonathan e Eduardo, trazendo o tema Futo e Sérgio Panos às alunas Ana Cláudia e Patrícia. A sua banda marcial, que já se aproxima do palanque oficial, é coordenada pelo maestro Edilberto Souza Santana e por três auxiliares. Possui atualmente 30 componentes entre alunos e a comunidade. Os amigos que estão aí, próximo a banda marcial, vamos aplaudir, todo mundo, vamos aplaudir. São filhos ilustres desfilando, jovens aqui da comunidade do país Cidade Nova, sendo valorizados. A educação em estância. Queremos ressaltar que todo esse fardamento que vocês estão vendo das nossas crianças foi mais um investimento da Prefeitura Municipal de Estância. Mais uma vez, recebemos os aplausos. Aí! ...quatro agentes de serviço gerais, 21 professores, 3 professores readaptados. A escola funciona com um quantitativo de 410 alunos distribuídos nos dois turnos, matutino e vespertino. Divididas nas seguintes modalidades. São 10 turmas do turno matutino, ensino fundamental menor do primeiro ao quinto ano, 6 turmas do turno vespertino com ensino fundamental maior do sexto ao nono ano, uma sala de AEE. A escola possui ainda o projeto normais de educação, funcionando nos dois turnos com um total de 150 alunos, sendo distribuídos em três turmas pela manhã, cinco turmas do turno vespertino. Com aulas de letramento em língua portuguesa e matemática, três oficinas, dança, canto e coral e artesanato, ministrada por dois monitunes e três facilitadores. A escola vem sendo produzida pela aluna Cailaine Nascimento Pereira, do nono ano. Na sua retaguarda, os alunos José Regivaldo, Vieira Santana, Cursando e Lucimário Batista. Em seguida, a aluna Letícia, Sara e Emily Vitória, conduzem o escudo da escola. Na sequência, um pelotão de cinco meninas, Vitória, Sabrina, Samara, Camila e Patrícia. Produzidas pela postionária Mara, trazem lindas vanturas com as iniciais do nome da escola. São elas, E-M-C-G-J. E nova pausa, o menino em destaque, dois alunos conduzem o primeiro cartaz com o subtama do desfile, a Flora. Seguido por um pelotão de 60 alunos fardados. Preservar a natureza é garantir a existência das futuras gerações. A escola vem trazendo essa consciência para que todos nós possamos fazer a nossa parte. Na sequência, duas alunas conduzem a Flâmula da Banda Marcial. Na frente da banda, o destaque, tempo. Conduzindo a banda, com a direção do maestro Nelson Souza Santos. Os componentes da banda vêm trazendo o blusão azul royal. O destaque nas cores da bandeira verde, amarelo, azul e branco. Amigos e amigas da estância, em especial aqui do bairro, Cidade Nova. Vamos acudir esses jovens estudantes da rede municipal de ensino. Música Música Tchau, tchau Quero continuar a respirar, comece a preservar A unidade de ensino da rede municipal Meus amigos e amigas, vamos aplaudir os alunos da escola municipal Dom José Becerra Coutinho Alunos que vieram também participar do desfile cívico em homenagem à pátria do Brasil A escola municipal Dom José Becerra Coutinho Fundada em 2010 pelo prefeito da época Ivan Santos Leite Recebeu esse nome em homenagem ao indústria religioso Que muito contribuiu com a nossa cidade localizada Na praça José Pinheiro Alvéolos no bairro Alagoas A nossa escola atende a 898 alunos na modalidade creche Educação infantil e fundamental menor e maior Como também a EJA nos turnos matutino, vespertino e noturno Com quadro de 43 professores, um cuidador, 3 intérpretes, 7 pessoas no apoio A direção está a cargo da professora Atenil de Araújo Costa A instituição de ensino oferece o programa Novo Mais Educação Com as oficinas de letramento, matemática, dança, artesanato e futsal Alunas trazem agora o tema patrimônio material e imaterial Patrimônio material, bens culturais, móveis e imóveis Vinculados a fatos memoráveis da história de uma nação A escola vem trazendo também mais uma mensagem Patrimônio material, história, cultura e vivência de um povo Transmitidos através do conhecimento Vamos aplaudir os alunos, alunas e alunos da escola municipal Dom José Bezerra Coutinho Já podemos ouvir os metais e os tomores da banda marcial A bala da nação, tanto um pontinho que tem a frente O músico Alvão Badiça Lima Vamos abrir a banda marcial do Dom José Bezerra Coutinho A construção da obra de Sérgio E até馬 do Dom José Bezerra Coutinho E atrever os alunos da população Ara de Sérgio Acontece o balanço de um fogo Música 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 Vamos aplaudir a banda marcial do Jonas Fesquilho, também na coordenação do Sr. Ivan e como maestro Aldo Sérgio de Minas Silva. Música 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 A escola conta com 10 salas de aula, uma sala de atendimento educacional especial, um laboratório de informática educativa, uma quadra coberta para a prática de esportes, cozinha, uma área para a regrinação coberta, uma sala de leitura e uma sala para professores. A escola vem trazendo como tema o lema Valores Humanos, Igualdade. A escola vem trazendo como tema o lema Valores Humanos, Igualdade. Meus amigos e amigas, vamos aplaudir os alunos da escola Senador Júlio César Leite, que há 55 anos semeia a igualdade do nosso princípio. Com essa que tem a sua direção, a professora Silvânia Luciana Santos Oliveira Nascimento. A escola vem trazendo como tema o lema Valores Humanos, Igualdade. A escola vem trazendo como tema o lema Valores Humanos, Igualdade. Música Música Vamos a lançar na escola Juninho César do Mente Combinado pelo maestro Alexandre Casas Silva Música A escola também que vem trazendo a inclusão, traz em seu quadro de músicos, o jovem aluno mostrando assim que tudo é possível. E ele está desfilando aí gargosamente, tocando caixa com a banda. Com um dos músicos tão importante quanto todos desfilando na tarde. Um dos músicos tão importante quanto todos desfilando na tarde. Há um professor que faleceu muito jovem e está localizada na Avenida Cabelo Calasvãs, número 828. A escola hoje atende a 452 alunos na modalidade fundamental menor e maior. Entre os turnos matutino e vespertino. Atualmente a escola tem um quadro de 20 professores, um cuidador, seis pessoas de apoio. E na direção está a professora Valuzia Dias Silva Falcão. A exclusão de ensino oferece o programa novo. O primeiro cartaz sendo produzido por duas alunas da escola, trazendo o tema, ética, um princípio que não está entendido. Mais uma frase que diz, a ética e a moral são valores que devemos aperfeiçoar ao longo de nossas vidas. Aplandamos, senhoras e senhores, os alunos da escola, professor Dorichão dos Santos, a escola é a sua localizada aqui no bairro. Vamos aplaudir mais, gente. São seus alunos, alunos aqui na comunidade. Eles merecem. Que bonito, agora ficou bonito. Queremos mais. E mais um cartaz que a escola vem trazendo. A ética representa os valores morais. Preserva a vida e cultura, o senso de justiça. A frente da planta marcial. Para a ponte bandeira, mostrando a diversidade. Pede ali as pessoas que estão aí na frente aqui no palco. Vem na esquina aqui, gente. Dá um passo pra trás, deixa eu ver. Vem na esquina aqui no bairro. Vem na esquina aqui no bairro. Música 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.